Empreender e inovar, como a gente vem discutindo, ele é um projeto longitudinal, ele é concomitante, ele é dependente de alguma coisa que é longa, que é processo formativo. Então a proposta, quando a gente pensa projeto de vida, é um projeto que a gente constrói. Então é quase que uma oposição ou é complementar a ideia de empreender e inovar como saída. A gente discute empreender e inovar não como a solução, a saída, mas um desejo de construção, a partir de uma visão de futuro, no qual eu me sinto comprometido. Então é um pouquinho diferente do empreender, como quase um atalho, quase um improviso. E torna-se super importante a ênfase em diferentes atores, que durante alguns anos a gente deslocou a temática. Então se fala do espírito empreendedor e a gente aqui, a abordagem é uma construção, é pensamento processual. Tem o diagnóstico de uma causa, tem o diagnóstico de um setor, tem o diagnóstico de demandas reais. A ênfase na criatividade é muito mais na solução, de como eu soluciono questões que me desestabilizam, que me movem a pensar. Mas tem alguma coisa antes, pensar o que me desestabiliza, eu estou comprometido com o quê? E esse espaço, ele vem sendo ocupado durante anos pela educação, educação de qualidade. Se ela se chama empreendedora, ela é antes uma educação de qualidade. O professor é o grande interlocutor. A gente, desde que a gente nasce, a gente tem diferentes interlocutores, ou curadores, pessoas que falam de nós. O professor, ele é responsável pela internalização da temática trabalho como um valor na minha vida. A gente até esquece que a temática empreender e inovar vem junto, nesse caldo, uma temática anterior, que ela é maior. Que é eu, com o meu trabalho, sou capaz de me inserir e sou capaz de transformar. E trabalho como um valor fica na dependência de alguns discursos sociais. A família é um discurso social, a escola é outro, as mídias, as diferentes, isso que a gente está fazendo aqui é alguma coisa que ajuda a construir trabalho como valor e o próprio mundo do trabalho. Na escola tem uma figura que é central, que é a figura do professor, que é aquela pessoa responsável por atribuir a gente uma coisa que é fatal, que é reconhecimento, ter reconhecimento. Então, empreender e inovar fica na dependência de um professor, de uma comunidade, de uma estrutura, muito mais do que a gente imagina uma performance individual. Então, tem o jovem que tem talento, que tem potência, mas como eu transformo essa potência em competência? Que alguém vai conseguir reconhecer valor e eu vou poder inovar e eu vou poder empreender. Então, é um pouquinho, eu trago à discussão alguma coisa que talvez a gente já saiba, mas às vezes a gente não leva tão em consideração, em detrimento de fórmulas, bem ao gosto do cliente contemporâneo, do sujeito do consumo, que são soluções rápidas, fáceis e divertidas. E empreender não tem nada disso, pode ter em uma outra fase, mas o início é um início de apego, de esforço e de meta. E a meta é um pouquinho qual a visão de futuro, qual a realidade que eu gostaria de transformar.